O original da granja é uma galeteria situada no bairro de Pirapuera. O cardápio traz petiscos tradicionais e versões de galeta. Sua decoração é composta por fotos e roupas do danador olímpico Cesar Cielo, além de peças artesanais. O original da granja fica na rua Pirapora 22. O original da granja fica na rua Pirapora 22.